A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abrindo um novo espaço Nos chama a prece agora Ao nome de Jesus Perdão, seu povo implora O Cristo ouviu a prece Sincera do ladrão A graça foi lhe dada Por sua confissão Jesus, ouvindo a súplica Também nos dê perdão Agora morre a morte Vencida pela cruz Após as trevas densas Serena volta a luz O gordo mal se quebra Nas mentes Deus reluz A Cristo nós rogamos E ao Pai eterno bem Com seu divino Espírito Amor que o sustém Protejam sua igreja Agora e sempre Amém Sejamos firmes na aprovação Sua justiça é nossa força Sede bom com vosso servo E viverei E guardarei vossa palavra Ó Senhor Abre meus olhos E então contemplarei As maravilhas Que encerra a vossa lei Sou apenas peregrino Sobre a terra De mim não oculteis Vossos preceitos Minha alma se consome E o tempo todo Em desejar as vossas Justas decisões Ameaçais os orgulhosos E os malvados Maldito seja Quem transgride a vossa lei Livrai-me do insulto E do desprezo Pois eu guardo As vossas ordens Ó Senhor Que os poderosos Reunidos Me condenem O que me importa É o vosso julgamento Minha alegria É a vossa aliança Meus conselheiros São os vossos Mandamentos Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Senhor meu Deus A voz eleva A minha alma Em vós confio Que eu não seja Envergonhado Nem triunfem Sobre mim Os inimigos Não se envergonha Quem em vós Põe a esperança Mas sim Quem nega Por um nada Sua fé Mostrai-me Ó Senhor Vossos caminhos E fazei-me Conhecer A vossa Estrada Vossa Verdade Me oriente E me conduza Porque sois O Deus Da minha Salvação Em vós Espero Ó Senhor Todos os Dias Recordai Senhor meu Deus Vossa ternura E a vossa Compaixão Que são Eternas Não recordeis Os meus pecados Quando jovem Nem vos lembrei De minhas Faltas E delitos De me lembrai Vos Porque sois Misericórdia E sois Bondade Sem limites Ó Senhor O Senhor É piedade E retidão E reconduz Ao bom caminho Os pecadores Ele dirige Os humildes Na justiça E aos pobres Ele ensina O seu caminho Verdade E amor São os caminhos Do Senhor Para quem guarda Sua aliança E seus preceitos Ó Senhor Por vosso nome E vossa honra Perdoai Os meus pecados Que são tantos Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Qual é o homem Que respeita o Senhor Deus lhe ensina Os caminhos A seguir Será feliz E viverá Na abundância E os seus filhos Herdarão A nova terra O Senhor Se torna íntimo Aos que o temem E lhes dá A conhecer Sua aliança Tenho os olhos Sempre fitos Do Senhor Pois Ele tira Os meus pés Das armadilhas Voltai-vos Voltai-vos Para mim Tende piedade Porque sou pobre Estou sozinho E infeliz Aliviai Aliviai meu coração De tanta angústia E libertai-me Eu violento Esperança Liberta-me Liberta-me Ó Senhor Deus A Israel De toda Sua angústia E aflição Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sejamos firmes Na aprovação Sua justiça É nossa força Cristo veio Como sumo sacerdote Dos bens futuros Através de uma tenda Maior e mais perfeita Que não é obra De mãos humanas Isto é Que não faz parte Desta criação E não com sangue De bodes e bezerros Mas com seu próprio sangue Ele entrou no santuário Uma vez por todas Obtendo uma redenção eterna Meu sacrifício É minha alma Peritente Não desprezeis Um coração Arrependido Assisti ó Deus Aqueles que vos suplicam E guardai com solicitude Os que esperam Em vossa misericórdia Para que libertos De nossos pecados Levemos uma vida santa E sejamos herdeiros Das vossas promessas Por Cristo Nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém Obrigado.